Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou responder a tag eu nunca. Vem conferir! Bom, como vocês sabem, eu sou apaixonada em responder tags. Com isso, eu trouxe hoje a tag eu nunca pra responder pra vocês. Só que não é um eu nunca que nem fazer frases, etc. É uma tag específica, enfim, que já tem o início da frase, tá aqui no meu celular. São 10, vamos dizer, começos e eu tenho que terminar com o que eu nunca fiz, no caso. Bom, vamos começar, pra não deixar muito longo esse vídeo. Então, completa as frases. Número 1, eu nunca usei, eu nunca usei, cueca. 2, eu nunca fui, eu nunca fui presa, nunca fui presa. 3, eu nunca comi, eu nunca comi... Não, eu já comi. Eu pensei em peixe porque eu não gosto, mas eu já comi, instrumentei. Hum... Eu nunca comi... Grama? Sei lá. Vai, grama. Nunca comi grama. Ai, desbloqueando. Número 4, eu nunca viajei para... Eu nunca viajei para... Brasília. Cinco, eu nunca tomei... Eu nunca tomei... Um tapa na cara. Legal, né? Gostei dessa. Seis, eu nunca tive interesse em... Beijar mulheres. Nunca tive. Sete, eu nunca ganhei na loteria. Oito, eu nunca falei... Eu nunca falei... Com estranhos. Não, já falei com estranhos. Eu nunca falei... O que que eu posso falar? Nunca falei... Nossa senhora, é difícil essa. O que que eu não falei? Nunca falei... Sobre... Política... Com... A mel. Viajei agora, mas é que eu não sei o que falar. Que saco! Tá, vai assim, tá? Tudo bem. Nove. Eu nunca beijei... Eu nunca beijei... A boca da minha irmã. E nem tem nem pretendo também. Mas enfim... Dez. Eu nunca soltei... Eu nunca soltei... É difícil, né? Eu nunca soltei... Eu nunca soltei... Um balão de a gás hélio no ar. Sabe que ele voa pro céu e nunca mais a gente sabe onde é que tá? Eu nunca soltei um balão hélio. Então... Vocês pensaram em outra coisa, né? Eu também, mas eu já fiz aquilo também. Bom, é isso, gente. O vídeo é curto, mas é só pra lembrar a vocês que estamos fazendo o BRU todo dia e não importa a quantidade de tempo de cada vídeo. O que importa é fazer um vídeo por dia durante um mês inteiro, que é o mês de agosto, que é o VEDA, né? Vídeos todos os dias. E eu estou cumprindo com o dever. E eu estou feliz com isso. Então, quem gostou do vídeo, curte, curte muito, muito. Coloquem aqui embaixo outras tags que vocês gostariam que eu respondesse, porque eu amo, 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 amo responder tags. Eu acho que é muito divertido. Pena que sou só das perguntinhas e é muito rápido. Mas, quem sabe aí vocês me dão umas dicas legais que eu vou gravar pra vocês. Hoje é dia 29. Meu Deus! Vocês me acompanharam todos esses dias. Eu agradeço muito, muito. Sério mesmo. Obrigada pela parceria de quem assistiu todos os meus vídeos. E quem assistiu todos os meus vídeos, coloca aqui embaixo. Eu assisti. Coloca assim, tá? Beleza. Muito obrigada, então, por tudo. Nos vemos amanhã. Um super beijo. Tchau!